Olá, amigos do Blog do Iphone. Estou aqui em frente à Apple Store de Orlando, do Millennium Mall. Vim aqui de manhãzinha, tentei fazer o Periscope e não consegui... Opa, o dedo na câmera. Tentei fazer o Periscope e não consegui para pegar as perguntas de vocês. Conversando aqui com o pessoal, eles falaram que realmente hoje, como a gente esperava, não vai ter relógio para a gente poder comprar. Conversei em relação às pulseiras. As pulseiras devem chegar daqui nos dias que eu consigo comprar só as pulseiras, que é uma coisa bem legal que a gente não sabia ainda. E mais tarde um pouquinho eu vou ter um hands-on. Esse é o relógio, brusão! Vou ter um hands-on para poder experimentar o relógio e mostrar para vocês. E vamos entrar aqui na loja agora. Vamos lá, vamos até os relógios. Está cheia, muita gente querendo conhecer o relógio. Tinha uma filhinha aqui na entrada agora de manhã, mas o pessoal da loja já disse que de verdade não vai ter relógio, aquilo que todo mundo já sabia. Tinha um pessoal que ainda foi pego de surpresa, pessoal que não acompanha muito a tecnologia, só sabia que ia sair o relógio. Olha a mesinha dos relógios, vamos até lá. conversando com o pessoal daqui. Eles disseram o seguinte, que em algum momento, eles não sabem quando ainda, você vai poder comprar o relógio, fazer a reserva e vir retirar aqui na loja. E que você também vai poder comprar pulseiras direto aqui na loja. Isso não vai acontecer agora, mas que em breve isso também vai acontecer. Então, uma notícia legal, bacana, vamos ver se isso vem rápido. Olha a mesinha aqui dos relógios. Primeiro a gente tem aqui os relógios Sport. Mais pra frente tem os Edition. E ali do outro lado, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu dar uma voltinha aqui. A gente tem os relógios Edition de ouro. Todos aqui. E mais tarde um pouquinho, eu tenho um hands-on pra poder mostrar pra vocês direitinho. Vamos sentir na pele como é que é. Ver o Taptic Feedback, que é aquele toquezinho que ele vai dar no pulso que é super legal. E é isso aí. Daqui a pouco a gente traz mais.